Preparem-se para o momento da sua vida. A noite está apenas começando. E aqui não funciona YouTube e nem Spotify. Os curiosos que venham conferir de perto. Porque aqui não rola falsidade. É tudo 100% real. It's all 100% real. Então se prepare e deixe a bebida de lado para que não derrame. Porque aqui começa mais ou menos assim. É tudo 100% real.